Música Música Eu vou chamar o companheiro Vando, árbitro da Federação Paredana de Musculação, companheiro que acompanha a nossa jornada há muitos e muitos anos e é um fiel e permanente colaborador dos nossos trabalhos nos últimos 15 anos. Nossa, muito obrigado companheiro. Então pega aí o prêmio, Vitor Vem e Paredal. Atleta número 77, Maria Guiá. Faça o prêmio, por favor. Maria Guiá, receba da mão do pessoal Vando, por a revista Mostre Port, e nosso pedaleão. Uma salva de pão, pessoal. Para a preta Maria, aliás, para o brinco antigencial, a presença feminina neste esporte. Agora, o primeiro lugar atleta Lidiano, o primeiro lugar atleta Lidiano Gomes, da Lágrima Academia. Primeiro lugar, recebe o peito das mãos do seu plano. Então, salte-pão, os meus atleta. Um bom aplauso, esse atleta. E a planta está em acessão de esporte. E um bom aplauso, salte-pão. de mim, é a planta, para o primeiro lugar atleta. O primeiro lugar atleta. Um bom aplauso, as pessoas que o brinco vai ficar, um bom aplauso. Como não, como o primeiro lugar atleta. Música Chamaremos agora o atleta 45 Anderson, atleta 67 Neuival, atleta 26 Edmilson, atleta 76 Reginaldo, atleta 28 Gerlán, atleta 32 Carlos Alberto, aviso que o atleta da terceira chamada não apareceu no palco, está desclassificado para a bateria que ele está participando. Atleta 45 Anderson, atleta 67 Neuival, atleta 26 Edmilson, atleta 76 Reginaldo, está fora, 28 Gerlán e 32 Carlos Alberto. Atenção a Crapes Feat 13 Atenção a Crapes Feat 13 Veja a qualidade de nossos atletas, atletas e saúl e esporte, atletas e esporte, atletas e esporte, atletas e esporte. Os pais ficaram decepcionados, esporte é viva, é eu, pessoas saudáveis, pessoas decepcionadas e dedicadas a esse esporte, o seu percebimento tem conquistados admiradores e fatores, a musculação é um esporte que é preparatório para qualquer outro esporte, quem quiser ser verdadeiramente acerta, tem que catecar também a discussão além da sua modalidade e cultura. Agora vejam a exuberância, a exuberância da apresentação de justiça competidores. A exuberância da apresentação, a exuberância da apresentação, a exuberância da apresentação, apresentação, a exuberância da apresentação, nosso muito obrigado e aguardem, daqui a pouco. TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos, sejam bem-vindos. TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos, sejam bem-vindos.